Olá pessoal, vocês aí que fizeram a inscrição na FU, na Franchise University, estamos aqui para bater um papo com vocês, vamos conversar um pouquinho com vários instrutores, com várias pessoas que fazem a FU acontecer. E esse primeiro bate-papo que nós vamos ter, quer dizer, qual que é a nossa ideia? É levar para dentro da sua casa um pouco de informações do que você vai ver em breve quando a FU estiver já acontecendo. Então nós queremos antecipar algumas informações para vocês. E dentro da nossa estrutura, nós começamos falando sobre o início, como começou essa história do Franchising, como é que nasceu tudo isso. E para falar sobre isso, nós vamos estar conversando aqui com o Marcelo Scher, presidente da Scher, o nosso presidente, que construiu e ajudou a construir toda essa história do Franchising no Brasil. Marcelo, a palavra está com você, eu gostaria que você comentasse um pouquinho e contasse para os nossos amigos aí, como é que começou essa história de Franchising no Brasil há trinta e tantos anos atrás. Valeu, Américo. Bom, primeiro vocês estão observando, eu estou aqui na minha casa, como todos vocês devem estar, prédio antigo, não dá para pôr ar-condicionado em todos os ambientes, então o escritório aqui de casa tem um ventilador no teto, que vocês estão vendo ali atrás, não tem como apagar ele da tela, não tem muito o que fazer, mas eu sempre fui adepto do home office, eu sempre procurei ficar pelo menos um dia por semana, sempre que eu consegui, dois dias por semana em casa, são meus dias mais produtivos. Então, eu adoro trabalhar em home office, eu adoro trabalhar de forma remota, isso aqui para mim, longe de ser um transtorno, eu estou sentindo que eu estou muito mais produtivo, e acredito que isso esteja acontecendo também com vários de vocês. Mas vamos na pergunta do Américo, ele perguntou como foi que tudo isso começou. Bom, eu tive no comecinho do Franchising no Brasil, desse jeito que a gente conhece, obviamente você já tinha alguns sinais, algumas manifestações de franquias, desde da década de 40, depois fortemente na década de 60, fortemente, duas ou três empresas na década de 60, um IASI, um CCAA, etc, etc. Mas aconteceu o seguinte, eu, na minha família, ser advogado não é uma questão de vocação, é karma. Então, eu sou a quinta ou sexta geração de advogados, sabe aquela história lá toda, o tataravô advogado, o bisavô advogado, o avô, irmão, irmã, tio, tia, todo um monte de gente, advogado, eu sou a quinta ou sexta geração de advogados na família, depois de mim já tem mais advogados, meus filhos não foram nessa, mas alguns sobrinhos e sobrinhos netos foram. Então, quando chegou a hora de fazer vestibular, eu nem pensei duas vezes, eu fui fazer vestibular na Faculdade Católica de Direito de Santos, onde eu vivia naquela época. Mas a minha paixão sempre tinha sido o tal do marketing, desde que eu descobri o marketing, eu comecei a ler tudo o que caía na minha mão sobre marketing, tudo, 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 tudo. E eu tinha uma coisa na cabeça, que era o tal do nicho de mercado, esse conceito estava na minha cabeça, porque senão eu não tinha família ilustre, eu não tinha grana, eu não tinha um monte de coisa, meu primeiro emprego foi office boy, aos 16 anos de idade, coisa e tal. Então, se eu fosse simplesmente um advogado, daquele que faz de tudo um pouco, eu seria mais um, eu não me destacaria. E isso, para mim, por alguma coisa lá dentro de mim, não bastava, eu queria mais do que isso. Eu queria deixar minha marca, eu queria ser o número um em alguma coisa, que eu não sabia o que era. Bom, nisso tudo, eu pedi transferência da Faculdade de Santos para São Paulo, vim estudar aqui, cavei um estágio, meu irmão me ajudou nisso, meu irmão mais velho, a quem eu devo muita coisa. E eu fui ser estagiário num escritório de advocacia, que na época era pequenininho, e que nos últimos tempos virou um desses monstros, esses com mil pessoas dentro, coisa e tal. Isso era mais um lá dentro, né? Lá dentro era mais, mas naquela época eram seis advogados e dois estagiários, eu fui o segundo estagiário a ser contratado lá. Tá bom. E estava bom. E todos os advogados, ou praticamente todos os advogados, dos seis lá, acho que uns cinco, pelo menos, tinham feito mestrado nos Estados Unidos, mestrado em direito em alguma universidade americana, sendo que vários deles tinham feito na NYU, New York University. Esses caras primeiro puseram a minhoquinha na minha cabeça para eu estudar também fora, né? E me deram o caminho das pedras, um deles especificamente, um cara a quem eu devo muito, o Moshi Sendax, que é um baita advogado, um cara, pô, continua sócio desse escritório que hoje é um monstro. O Moshi me deu o caminho das pedras, me ensinou como é que eu conseguia, o que que eu tinha que fazer para ver se eu conseguia uma bolsa de estudos. Bom, resumindo, eu cavei uma bolsa de estudos com a orientação dele e eu mal terminei a faculdade e fui para Nova York, fui fazer mestrado lá. E fui com aquela ideia do tal do nicho de mercado que eu precisava encontrar. Chegando lá, eu tinha 22, 23 anos de idade, quando eu fui, né? Eu fui fazer estágio num banco internacional em Nova York, etc. Mas aí teve um momento que o curso era período integral, não dava para trabalhar. Eu fiz o curso normal no primeiro semestre, quando chegou a hora de fazer matrícula para o segundo semestre. Era pleno inverno em Nova York, eu que tinha saído de Santos para o rato de praia. Imagina, loucura o que foi. 16 graus abaixo de zero, 18 graus abaixo de zero. E aí eu fui escolhendo, as matérias obrigatórias eram obrigatórias, as eletivas lá, eu escolhi, eu deveria até ter vergonha de dizer isso, mas não tenho não, porque é a realidade. Eu escolhi pelo horário, eu escolhi aquelas matérias que me deixavam ficar na cama uma hora a mais, né? De manhã, 16 graus abaixo de zero, 15 graus abaixo de zero, um rato de praia, se desse para ficar mais uma hora, meia hora na cama, era perfeito. Era um ganho absurdo, né? Era um ganho. Naquela altura eu estava mais preocupado com isso do que com qualquer outra coisa. E o tema franquia, Marcelo, apareceu justamente nesse momento? Apareceu, apareceu nesse curso, um dos cursos que eu caí lá, sinceramente, eu adoraria lembrar o nome do curso, nem isso eu lembro, porque era um negócio que eu escolhi não pelo tema, mas pelo horário. Então, mas aquela coisa, a importância do acaso na vida da gente, eu caí num curso onde o professor era encantado com franquia, e ele falava dos poucos especialistas em contrato de franquia naquela época, nos Estados Unidos. Estou falando? Isso era 1977, 1978, que foi o período que eu morei lá, né? E eu fiz esse curso. Então, eu caí nesse curso e acabei descobrindo lugares do mesmo jeito. É assim que a Burger King conseguiu... ...está em volta do campus de 1978, decidido a ser o primeiro advogado especializado em franquias no Brasil. Essa decisão eu já tinha tomado lá. ingênuo, tonto, porque quando eu cheguei no Brasil, eu ia morrer de fome como advogado especializado em franquia. Então, eu fui fazer outras coisas, a minha paixão pelo marketing me levou para outros caminhos, eu acabei diretor da Associação Brasileira de Anunciantes, eu era diretor jurídico da Associação Brasileira de Anunciantes, eu fazia muito contrato que tinha a ver com a área de marketing das empresas ou com a área publicitária de comunicação das empresas. Então, eu era um advogado que falava a linguagem dos advogados e falava a linguagem dos marqueteiros. E, por causa disso, eu acabei indo virar diretor da Associação Brasileira de Anunciantes. E, lá, eu encontrei uma pessoa que também teve um papel determinante na minha vida, que é o Marcos Cobra, que era meu colega de diretoria, professor da AGV, autor de um monte de livros, já naquela altura, sobre marketing. Muito bom, por sinal. Ele tinha sido contratado como editora, sensacional. O Marcos, eu sou amigo dele até hoje, recentemente, me convidou. E, por causa do Marcos, o Marcos tinha sido contratado para organizar uma coleção de livros de marketing. Marcelo, está cortando. Já era no início dos anos 80, 85, 86, algo assim. Ui. Ui, deu uma cortadinha. Você pode só retomar esse último raciocínio, por favor? Vou tentar, porque aqui é conexão à droga. Vou fazer. Mas o Marcos Cobra tinha sido contratado pela editora Macro Hill para organizar uma coleção de livros de marketing de brasileiros para brasileiros. Naquela altura, isso era 1985, 1986, a maior parte dos livros de marketing que havia no Brasil eram livros traduzidos, quase todos traduzidos do inglês, principalmente do inglês. E havia poucos livros de autores brasileiros. E ele foi contratado para organizar essa coleção e me chamou, me convidou para escrever o livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Eu aceitei o convite. Qualquer um termo. É uma oportunidade interessante, mas eu... E aí ele me pediu o seguinte, ele disse, olha, o Milton Mira, que era o diretor da Macro Hill no Brasil naquela altura, estranhamente, hoje o Marcos Cobra, o Milton e eu somos membros da Academia Brasileira de Marketing, quer dizer, você dá a volta, dá a volta, dá a volta e esbarra com as mesmas pessoas. Mas naquela altura, o Marcos, olha, o Milton não sabe se você sabe escrever direito, então ele pediu para você escrever um dos capítulos do livro. Escreve um capítulo qualquer, escolhe aí, escreve e manda para a gente analisar. Eu escrevi à mão, um caderno, usando uma lapiseira, eu escrevi o capítulo sobre os aspectos jurídicos do franchising. Lembra que o livro era os aspectos jurídicos do marketing. O Marcos. Eu escrevi o capítulo sobre os aspectos jurídicos do franchising e mandei para eles, me chamaram para um almoço no qual disseram, olha, está aprovado, você escreve bem, está ótimo, perfeito. E o Milton disse, olha, então agora você pode escrever o resto do livro dos aspectos jurídicos do marketing. Eu falei, Milton, eu quero escrever o resto do livro, mas não é sobre os aspectos jurídicos do marketing, eu quero escrever o resto do livro sobre franchising. Pô, Marcelo, imagina, esse assunto não chegou no Brasil ainda, Marcelo, ninguém fala de franquia, nós não vamos vender nenhum livro, pô, isso aí vai ser uma desgraça. Eu tanto falei, tanto falei, tanto falei, que ele me disse, olha, Marcelo, eu normalmente como editor, eu preciso te confessar uma coisa, eu ganho dinheiro com um terço dos livros que eu lanço, eu empato com um terço dos livros que eu lanço, e eu perco dinheiro com um terço dos livros que eu lanço. Vou torcer para o teu estar naquele terço que é os que empatam, né? São os que empatam. Porque, pô, sinceramente, eu acho que vai ser um desastre. Eu acho que, olha, vamos fazer até uma tiragem pequena, fizemos, acho que mil exemplares, na primeira tiragem, na primeira edição, e porque eu acho que esse troço não vai vender, né, Marcelo? Bom, para encurtar uma longa história, nós fizemos depois mais duas edições, o livro vendeu bastante bem, para mim, a surpresa e dele. Mas enquanto eu escrevia o livro, eu comecei a procurar informações sobre gente que fazia franquia no Brasil, empresas que faziam franquia no Brasil, e acabei encontrando duas, três pessoas, começamos a fazer uns almoços para trocar ideia. Fizemos um, inicialmente, esse almoço foi tão gostoso, deu tão certo, que aí resolveu marcar outro, depois marcar outro. Em cada almoço, cada um vinha trazendo mais amigos, mais gente, mais gente. Bom, um belo dia, nós éramos, sei lá, 60, 70, 80 pessoas almoçando para falar de franquia, né? Foi quando eu dei a sugestão, influenciado pelo fato de eu ser diretor da Associação Brasileira de Anunciantes, eu vi o quanto uma associação pode abrir portas, principalmente na imprensa, naquela altura era importante a gente ter acesso à imprensa, e aí eu sugeri que a gente criasse a Associação Brasileira de Franchising. Quando o pessoal percebeu que aquilo ia dar trabalho e ia custar dinheiro, a grande maioria pulou fora. mas aí uns oito ou nove ficaram, e com esses oito ou nove a gente criou a Associação Brasileira de Franchising, em julho de 1987. A ata de fundação fui eu que escrevia à mão, e a gente ali começou, e assim, cada um, a gente fez isso num café da manhã, num hotel em São Paulo, cada um pagava suas despesas, para fazer cartão de visita, cada um pagou o seu, do próprio bolso, para fazer papel timbrado, a gente fez lá uma vaquinha, era desse jeito, foi desse jeito que a associação começou, a sede oficial era no meu escritório de advocacia, no primeiro momento, e aquele negócio era muito rudimentar, e a gente não tinha ideia de onde iria chegar, mas ali estavam as bases para a Associação Brasileira de Franchising, e o Franchising no Brasil viraram e o que viraram, virou esse fenômeno, são mais de 3 mil empresas franqueadoras, bombando. Marcelo, você lembra de, pelo menos, uns dois nomes que acompanhou você naquela época, que fez parte desse movimento? Ah, com certeza, com certeza, quem estava ali, o Ricardo Yang estava ali, que depois foi vereador, candidato a senador, candidato a prefeito aqui em São Paulo, na última... Ricardo Yang do Iages, né? E naquela altura ele era o presidente do Iages, depois ele saiu e foi, inclusive, ser presidente de ONGs aí, Ricardo sempre teve uma atuação muito forte no setor social, nós tínhamos lá, o Marcos Rizzo estava lá, que foi meu sócio durante algum curto período, lá no início daquilo que hoje é a Xerto Consultoria, estava lá o Miguel Kriegsner, do Boticário, estava lá, tinha um monte de gente boa que estava ali. O Marcos Rizzo, nós tínhamos oito ou nove caras, era aquilo ali, tudo começou daquele jeito. Marcelo, se eu faço uma... Por exemplo, o que é franquia, então? Se eu pegar daquela época que vocês começaram a discutir para hoje, eu posso dizer que franquia é o quê? A franquia, a essência não mudou, mudou muito a forma de fazer, mas a essência não mudou. Franquia é uma autorização que alguém, uma empresa concede a um indivíduo ou uma outra empresa para usar o seu know-how, para usar a sua marca, para ter acesso a seus recursos, a produtos, a marketing e outras coisas e também, junto com isso, uma assessoria, um acompanhamento, treinamento, capacitação, para que essa empresa menor, o franqueado ou a pessoa física, em algumas situações raras aí, é uma pessoa física mesmo, para que ela monte um negócio usando essa marca, esse know-how, o acesso a esses produtos. Então, tipicamente é o que faz um boticário, o boticário produz os cosméticos e acaba sendo a empresa que tem um know-how para implantação, operação e gestão de um ponto de venda. Então, o que ela concede para alguém é autorização para que essa pessoa use a sua marca, use a sua metodologia, use todo o seu know-how, tenha acesso aos seus produtos para montar um ponto de venda que vai vender, que vai comercializar esses produtos. E esse negócio cresceu brutalmente. Hoje, nós temos franquia de praticamente tudo o que você puder imaginar. Eu tenho visto, e acho que alguns projetos, acho que você gosta muito até de comentar sobre isso, porque tem um dos projetos que você gosta, que se é apaixonado, que é Casa Balduco. Eu tenho visto muitas indústrias indo para o varejo. Então, nós temos desenvolvido vários projetos de indústria indo para o varejo. Isso vai continuar? A tendência disso vai crescer? Isso é uma tendência muito forte e trazendo a coisa para a situação que nós estamos vivendo hoje com essa quarentena e tudo mais. Está cheio de ponto de venda fechado, ponto de venda físico fechado, mas esses pontos vão reabrir em algum momento. O papel do ponto de venda físico vem mudando ao longo do tempo. E a única coisa que vai acontecer agora é que algo que aconteceria em cinco ou dez anos, nós vamos ter que fazer acontecer em seis meses ou menos. É só isso que vai acontecer. Mas o papel do ponto de venda físico já vinha mudando. Você hoje, para a indústria, o ponto de venda físico monomarca é uma forma dela interagir diretamente com os consumidores, é uma forma dela criar a conexão emocional entre os consumidores e a sua marca e os seus produtos. É uma forma dela coletar informações, dados sobre hábitos de consumo sem os ruídos que normalmente acabam interferindo na coleta de dados dentro dos canais tradicionais. É uma forma, em suma, dela se posicionar, dela gerar uma experiência para o consumidor final. Isso não mudou, ao contrário, isso vai se intensificar. A importância do ponto de venda físico vai ser ainda maior. Não quer dizer que as vendas sejam todas feitas por ali. No Brasil hoje, talvez um décimo das vendas, 10% das vendas em geral, até agora, até essa crise aqui, eram feitas pela internet, pelo canal de e-commerce. É muito provável que, mesmo com a situação voltando aí, mesmo com as lojas reabrindo, o percentual de vendas que será feito pela internet será muito maior do que 10%. Não sei se vai chegar a 50%, mas é bem possível. Porém, 50% ainda vão continuar sendo feitos pelos canais físicos. E a importância desses canais físicos para gerar a awareness sobre a marca, para gerar a conexão emocional com a marca, para gerar a atenção, para captar a atenção do consumidor, para expor a linha completa de produtos ao consumidor. O papel do ponto de venda físico será ainda mais importante do que vinha sendo até agora. Talvez a gente tenha menos pontos de venda físicos, mas, em compensação, eles terão que ser extremamente bem localizados e extremamente bem implantados, operados e geridos para garantir mesmo a consistência da experiência do consumidor. O que também vai ter que acontecer é a mudança na forma como a gente mede o desempenho de um ponto de venda físico e como a gente remunera o operador desse ponto de venda físico. Porque é muito possível que muitas vendas sejam geradas por causa dele, mas ocorram em canais virtuais, em canais digitais. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que remunerar isso. Mas isso já vinha acontecendo, isso já ia acontecer. Isso não é por causa da quarentena, isso não é por causa do coronavírus. Isso já ia acontecer em cinco ou dez anos. Essa seria a realidade, de qualquer forma. Talvez até menos, talvez três, quatro anos. Já seria. Agora vai ser essa realidade em menos de seis meses. É só isso. A gente só acelerou. Toda a crise tem um efeito extremamente positivo de acelerar o progresso. É óbvio que ela tem efeitos colaterais. É óbvio que ela machuca muita gente. É óbvio que muita gente vai quebrar. Muita gente vai desistir. Muita gente vai ter que pivotar o seu negócio e mudar radicalmente. Isso é efeito de toda a crise. Se fosse uma guerra mundial, seria a mesma coisa. Essa epidemia é isso. É uma pandemia, na verdade. E não está acontecendo só no Brasil. Está acontecendo no globo. No país inteiro. Então, de qualquer maneira, nós já estávamos caminhando para essa mudança de papel no ponto de venda físico. A gente, na própria Franchising University, vem falando disso há pelo menos uns três ou quatro anos. Só que era algo assim que parecia, olha, vai acontecer, sabe, ali na frente. Agora vai acontecer já. E é bom você se adaptar. Nós vamos voltar ao normal. Eu tenho dito muito isso, Américo. Inclusive, andei postando no Instagram, no Facebook, coisa e tal. Nós vamos voltar para o normal. Em algum momento, a situação de pânico, de crise, de pandemia, de quarentena, acaba. Só que não vai ser aquele normal que a gente conheceu. Aquele mundo, como a gente conheceu até final de janeiro, começo de fevereiro, aquele mundo deixou de existir. Aquele mundo não voltará a existir. Aquele acabou. Nós todos sairemos disso, desse momento que estamos vivendo, muito transformados. Inclusive, no que se refere à venda e consumo. Nós vamos sair mudados. Sim, com certeza. E isso continua a ser, então, vai ser uma grande oportunidade para a indústria, para ela se aproximar do seu consumidor final. Eu diria até mais, não só para a indústria, mas para as empresas que hoje vendem exclusivamente online e que vão descobrir o quanto é relevante terem pontos de venda físicos para gerar experiências concretas, materiais que não conseguem gerar na internet. A internet, o mais sensacional que seja como um canal de comunicação, ela não permite gerar todas as sensações, todas as emoções que um ponto de venda físico permite. E ali, com essas emoções e sensações, é que você gera a conexão emocional, é que você gera o vínculo que você, que toda marca vai precisar ter com os seus consumidores. O momento vai ser de relacionamento cada vez mais. É você intensificar e consolidar relacionamentos entre marca e consumidores. Marcelo, nós vamos ter que caminhar aqui para o final, e desse bate-papo, apesar que está muito gostoso, mas... Não, mas ele tem que ser curto, esses papos têm que ser curtos, senão fica cansado. E você até começou a falar, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aqui, nesse primeiro bate-papo nosso, em relação a tudo isso que está acontecendo. Como é que você vai enxergar o franchise? Você já está falando que nós vamos voltar, mas de forma diferente. E como é que vai ser esse mundo da franquia? Como é que volta a franquia? Já que nós vamos voltar, o nosso normal não vai ser o normal de 60 dias atrás. Como é que vai ser isso para o mercado de franquia, para nós encerrar? Olha, Américo, eu acho que ainda está muito cedo para a gente fazer previsões, porque, como diz meu amigo Furla, o Furlanete, que está fazendo aí um belíssimo trabalho nas lives da XP, ele tem usado muito a expressão seguinte, cidadão está andando na rua, de repente caiu uma bigorna na cabeça dele. Foi o que aconteceu, caiu uma bigorna na cabeça de cada um de nós e de todos nós. Então, eu acho que ainda é cedo para fazer previsões com o mínimo de segurança. O que eu posso te dizer é o seguinte, vai ser diferente, a minha sensação é que os franqueadores vão ter que escolher ainda melhor os franqueados, vão ter que capacitar ainda mais, vão ter que se utilizar de ferramentas cada vez melhores para fazer a gestão dessas franquias, vão ter que manter uma supervisão, uma consultoria de campo muito mais atuante, muito mais qualificada, porque vai ser fundamental para a marca, para o negócio, que cada ponto de venda realmente cumpra a sua promessa. Uma marca, uma marca nada mais é do que uma promessa. Você promete para o consumidor que toda vez que ele olhar para aquela marca, que ele enxergar aquela marca, que ele entrar num ponto de venda com aquela marca, ele vai ter uma determinada experiência, ele vai ter um determinado padrão, ele vai ter um determinado nível de satisfação. E hoje a gente sabe que nem todas as franquias de uma rede entregam a mesma experiência, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. E até hoje isso não vinha fazendo muita diferença, porque as coisas assim, você varria essa baixa qualificação de alguns franqueados, o baixo preparo, o baixo nível de suporte de alguns franqueadores. Você varria tudo isso para baixo do tapete, porque no final do dia a conta fechava, etc. Minha sensação é que haverá uma mudança profunda na forma como franqueados são escolhidos, como são capacitados, como são orientados, como são acompanhados. Haverá uma integração muito maior, franqueador, franqueado, com o uso principalmente de ferramentas de tecnologia, com o uso da tecnologia que está ao nosso alcance e que já estava ao nosso alcance, mas muita gente nem usava. E olha, Américo, eu vou ser franco, eu acho que franqueadores e franqueados que souberem fazer direito a coisa, estarão mais próximos uns dos outros. Eu confesso que eu me sinto muito mais próximo da minha equipe hoje, que nós fazemos, e você sabe disso, nós fazemos calls usando o Hangout, usando o Zoom, usando o Skype, nós temos feito aí algumas vezes por semana com toda a equipe. Nós começamos com um call com a equipe inteira, num lugar só, é gente demais, parecia uma assembleia estudantil, aprendemos com isso, dividimos a equipe em grupos e estamos tendo, o Guilherme e eu, temos calls todos os dias, nós temos pelo menos dois grupos para manter a chama acesa. Eu estou conversando com gente e conversando profundamente, trocando ideias, com gente para quem eu até hoje talvez tivesse dito só bom dia, boa tarde, boa noite, nada mais do que isso, obrigado e por favor. Não tinha dito mais nada, nunca tínhamos trocado, não sabia o que a pessoa era. Hoje eu já sei que o pai da fulana faz isso, ela está preocupada porque ele é, trabalha, está na linha de frente e tem medo que ele se contamine. Eu sei da outra que tem um filhinho pequeno que ela está precisando se desdobrar para manter menos entediado, há outros que tem filhos mais crescidos. Na verdade, está humanizando a relação, né Marcelo? Está humanizando e é muito interessante porque está humanizando e a gente está longe, cada um está na sua casa. É isso aí, é isso aí. Mas nunca estivemos tão perto. Eu acho que isso vai acontecer também com os franqueadores e franqueados que souberem fazer a coisa direito. Vai ter que acontecer. Ou então eles não vão prevalecer. É descobrir que a emoção, ela não acontece só fisicamente, né? Nós somos seres... Muito ao contrário. A emoção, ela está presente o tempo todo. Eu acho que a tecnologia tem esse dom, pô. Eu falei agora há pouco que eu fiz um mestrado na década de 70. A maior parte dos caras que estão nos vendo aqui, talvez nem os pais deles podem ser nascidos, eles muito menos, né? E o que acontece é o seguinte, graças à tecnologia, eu tenho um grupo de WhatsApp com esses caras que... Alguns dos caras que fizeram mestrado comigo, nós somos acho que 18 ou 19 pessoas num grupo aí, de 15 ou 16 nacionalidades diferentes, vivendo em continentes diferentes, falando línguas diferentes. A língua que nos une a todos é o inglês, obviamente, mas eu mantenho contato com eles e tenho mantido desde sempre. Quer dizer, então, e me sinto extremamente próximo e recentemente fui ao Peru e encontrei dois deles lá. Um tempo atrás, na América, encontrei um deles lá. Fui à Argentina o ano passado, ano retrasado, sei lá, encontrei dois. E é como se a gente estivesse junto o tempo todo, porque nós estamos juntos. Muito embora cada um num lugar no mundo diferente, mas nós estamos juntos graças à tecnologia. É isso aí. Bom, Marcelo, eu quero agradecer. Obrigado por esse primeiro bate-papo. Muito obrigado, Sônei. Que somente vocês, quando forem participar da Franchise University, que a gente espera que seja em breve, poder continuar esse bate-papo, conhecer um pouco mais e nós entendermos juntos para onde nós vamos. E eu não vou precisar mais contar aquela historinha toda. Já está contada aqui, lá na aula a gente pode... Não, mas ainda tem muito mais história para contar ainda, viu? Acho que tem muito mais história para contar, Marcelo. Obrigado, obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Américo. E até mesmo esse bate-papo, eu acho que deixo uma mensagem sua aqui. Quer dizer, você fala uma coisa que é muito bacana. Nós vamos voltar melhores do que nós éramos. Quer dizer, pelo menos nós vamos enxergar mais, nós vamos enxergar mais o outro. Eu acho que o Renato está deixando aqui, falando da sua equipe, eu acho que o franqueador, o franqueado, aquele que está participando, entenda isso, que é possível, através da tecnologia, nós conhecermos e nos entendermos melhor. Américo, eu diria que mais do que possível, é necessário, é essencial, neste momento, e a gente que lidera uma equipe, coisa e tal, tem uma responsabilidade de levar tranquilidade a essa equipe e de mostrar que existe saída, existe futuro. Nós já saímos de outras crises, talvez essa aqui seja a mais grave, porque ela tem componentes, uma combinação de componentes. As outras não tinham. Mas eu passei, acho que essa é a única vantagem de ser mais velho, eu passei por crises, durante as quais a gente tinha a sensação de que o mundo estava acabando, e que não tinha saída, e que tinham batido num muro, coisa e tal, e estava difícil enxergar que esse muro, nesse muro, existisse. Eu acho que há duas coisas que são mentais. Primeiro, é saber o que vai passar. E assim, enquanto nós estamos na crise, você não pode deixar o pânico. Uma coisa que eu fiz, e eu recomendo que todo mundo faça, assim, para de ler as notícias sobre o coronavírus, sobre a quarentena, sobre quantos morreram na Itália, quantos se recuperaram na China, isto não importa. Concentra o seu esforço, a sua atenção, a sua dedicação às coisas que estão sob o seu controle. Há coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla. esquece as que você não consegue controlar. Minha velha mãe, falecida mãe, que era uma pessoa extremamente sábia, embora não tivesse feito faculdade de coisa nenhuma, falava francês fluente, lia pra burro, coisa e tal, mas nunca tinha feito faculdade. E uma das coisas que ela dizia sempre é assim, problema que não está ao seu alcance resolver, considere resolvido, vira a página e vai pro próximo, não perde tempo com o problema que você não consegue resolver, foca no que você consegue, para de ler notícias. Sabe aqueles grupos de WhatsApp, onde só compartilham desgraça, não sei quantos morreram, esquece, esquece disso. Eu estou aqui num momento difícil, eu estou com um super amigo que está na UTI e muito mal nesse momento. Eu estou com muita pena dele, estou em contato com a mulher dele, o tempo que eu posso, coisa e tal, mas eu não posso permitir que isso me segue com relação às coisas que eu posso fazer para tornar a vida da minha equipe, dos meus clientes, dos meus prospects, melhor. Ok. Bacana, Marcelo. Então, vamos aí, vamos em breve, vamos estar junto com essa turma toda. Tamo junto. Pessoalmente, acabar de contar essas histórias todas. Um abraço. Américo. Só de aí que vamos estar conversando. Tamo junto. Até, um abraço. Tamo junto. Isso aí, pessoal. Vamos voltar depois aqui. Primeiro tivemos esse bate-papo com o Marcelo. Na sequência, nós vamos ter outros professores, outros instrutores da Franchise Universite conversando com vocês e levando um pouco daquilo que nós vamos falar dentro da sala. Um grande abraço e até breve. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Obrigado.